Joga a mãozinha pra cima Meu pai, paga minha faculdade, não quero ser Eu sou formado no meio da putaria no posto Vá do porcão, o melhor de Manaus Meu pai, vá do porcão, eu falei, vou tocar lá, hein Vou tocar lá E no posto de gasolina, salvar a farria Olha que encontrar a almoçada, tomar uma gelada Só ando arrumado no meio Eu sou o quê? Aqui tá muito bom Carro turbinado Atenção, vai, 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 vai Tem algum vascaíno aqui hoje? Corintiano, São Paulino Quem é flamenguista, grita aí Vai, vai Abre a mala e solta o som Eu gosto é de zoeira Eu tô na putaria Sou doido por mulher Gelada todo dia Eu gosto é de zoeira Eu tô doido por um, dois, três, quatro Gosto, 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 gosto Olha que eu gosto é de zoeira Eu tô na putaria Sou doido por um, dois, três, quatro Eu disse ligo o paredão e bota pra adorar Gastei foi 15 mil, nenhum real pode tocar Ligo o paredão e bota pra adorar Gastei foi 15 mil, um, dois, três, quatro E meu Bilal marca a hora Quando quer fazer amor Minha O ponteiro desce Só dá seis e meia Olha meu gorrinho, tamo junto Se é o Mike, bebê Olha que feijão e arroz Bora, Fábio Tecno Rodas É melhor de Manaus Bora, Thaís, espetacular É só de imaginar Ele marca a meia É tanto, sobe e desce Ai, se fuzi, eu bebo com o Sérgio Cadê meu corpão, Sérgio? Ai, se fuzi, eu ia de Manaus Vai, vai Sobe Desce Sobe Vai Olha que é tanto, sobe e desce É tanto, sobe e desce Na rua ponteiro só Encaixa o ponteiro Desce Amém